16 de janeiro, olá meus queridos, estamos aqui para mais um dia da nossa novena dos três meses com São José E que alegria estar juntos rezando esta oração maravilhosa São José tenho certeza que está intercedendo por nós, pela nossa família, pelas graças de que necessitamos Iniciemos o dia 16, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Faça o seu pedido a São José nesta oração Peçamos o Espírito Santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos O Senhor havia passado rápido e Jesus já estava bem grandinho, na época com mais de três anos Confesso que eu e Maria já estávamos um pouco cansados da situação que estávamos vivendo Mas isso é só um sentimento E nunca deixaremos o sentimento falar mais alto que nossa missão Ver Jesus saudável e já balbuciando tantas palavras era nossa maior alegria O tempo foi passando, mas ainda não tínhamos todas as respostas que gostaríamos de ter Ainda nos restavam muitas dúvidas e vários questionamentos Porém, isso não era razão para pensarmos em desistir Pois tínhamos provas mais do que suficientes De que a mão poderosa de Deus nos acompanhava e guiava todos os nossos passos Um dia nessa cidade, Maria revelou-me Tenho saudades da minha vida em Nazaré Então respondi Eu também tenho Também tenho muita E ela concluiu Que continue sendo feita a vontade do Senhor Reflexão Quando o desânimo tentar dominá-lo Não olhe para seus pés cansados Apenas fixe o olhar na direção do ponto aonde você deseja chegar Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria E escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus E o guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim Por minha família e por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos Cumpra-se em nós segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família E que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Diga os nomes das pessoas da tua família E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida E na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo, São José Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos darei hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós São José Rogai por nós Sagrada Família Rogai por nós E pela nossa família Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto